Senhor presidente, novos vereadores, funcionários desta casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e as pessoas que aqui se encontram neste plenário. Que bom ver esta casa cheia. Faz seis meses que eu assumi como vereador desta casa e eu nunca vi esta casa tão cheia como esta noite. Então, primeiramente, parabéns, porque aqui a gente tem famílias que vêm receber uma moção com as nossas crianças do Taekwondo, que é até bom que eles entendam o ato democrático, até bom que eles já aprendam, porque eles podem sim ser um futuro vereador ou até mesmo perfeito. Então, é muito bom. Temos um lado bolsonarista, temos um lado petista. Mas o que falta, no meu ponto de vista, para o que está vereador é você estar aberto primeiramente para diálogo. Segundo, é o respeito. Por quê? Pode acontecer que o Paraná, Santa Catarina, votaram no Bolsonaro, outro lado... Gente, é como disse o vereador Godói. É o voto democrático. Cada um votou naquele que acha que é viável para o Brasil. Se teve fraude, esse é o meu ponto de vista. Então, teve fraude para governador, deputado, senador, para tudo. O Brasil precisa andar. Se tiver alguma coisa errada, que seja feita lá em cima. Respeito, sim, a manifestação. Concordo, sim. É o direito de ir e vir como o advogado aqui usou essa tribuna e colocou. Mas também devemos respeitar o outro lado. Então, eu acho que o que falta um pouco é o senso de cada um. É olhar primeiro para a sua família dentro da sua casa. É pensar nessas crianças. É pensar nos adolescentes. É pensar no dia da manhã. O que vai acontecer, nós temos que esperar agora. Está eleito. Deixa o homem assumir. Aí, sim, vem o impeachment. Aí, sim, vem o posicionamento de cada um. Mas o que eu acho que está faltando, esse é o meu ponto de vista, é o respeito e a democracia dentro do país e também no nosso município. Me desculpem, porque eu tenho muita coisa, enquanto estar vereador, é olhar primeiramente pela cidade em busca de recurso e trabalhar pela nossa cidade. Isso, quem tem que ser feito, é as pessoas que estão lá em cima, que têm o papel e a caneta na mão e que sabem o que estão fazendo. Então, esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. E, aproveitando o ensejo da minha palavra livre, eu gostaria de dizer que, toda semana, desde quando eu assumi essa cadeira, eu tenho andado pelos bairros da cidade. Eu tenho conversado com as pessoas. Eu tenho trazido dentro dessa casa requerimento, indicação, que é o papel do vereador. Além de legislar, fiscalizar, mas é a favor e encontro da população. E eu estive no bairro Ouro Verde, no bairro Bom Jesus e lá no bairro que tem o conjunto Guerino Massinha, conversando com as pessoas, ouvindo os anseios, vindo a esta casa e levando até o nosso executivo. Estar vereador é estar aberto, como eu disse, para diálogos e, acima de tudo, entender os anseios da nossa gente. As pessoas querem resultados. As pessoas querem ver a prefeitura trabalhando, as secretarias desenvolvendo um trabalho em prol da cidade. É pensando como hoje, como teve um evento que abrilhantou o Antioco Pereira. É pensar no lazer, é pensar em lutar para gerar emprego na nossa cidade, que nós não temos. Nós precisamos focar, precisamos trabalhar. E, aproveitando, eu gostaria aqui de registrar a esse projeto que eu dei entrada nesta casa, do número do projeto de lei número 32, barra 2022, que vai denominar o nome da rua do seu Hélio. O Hélio foi oficial de justiça, nos deixou recentemente. E eu gostaria aqui de cumprimentar a comarca de União da Vitória, na pessoa do Jais, oficial de justiça, que me concedeu o histórico da vida do Hélio, e também a família. A família que me deu espaço aqui para nós concedermos esse projeto de lei. O Hélio andou pelas ruas de União da Vitória e das cidades em região. E nada mais justo de ser homenageado, de poder que esse projeto seja votado favorável, e que é uma singela homenagem para as pessoas que fazem e contribuem para a nossa cidade. Precisamos, assim, pessoas que, além de trazer o problema, tragam as soluções. Precisamos de pessoas que estejam abertas, como eu sempre falo, no diálogo, na conversa, no respeito e, acima de tudo, pensando sempre no próximo. Seria isso, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.